Abertura 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 Bonesca Abertura 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 Contenernos Joaquim e Mariana Correia, Manuel e Maria José Câmara, Manuel e Virgínia Brigantino e familiares falecidos. Rui Marias, pelos familiares de José e Rosa de Fontes, por uma interação particular. Em pé, iniciamos a nossa observação e o que a Cristina com a nossa carta interna. Desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, para trazer Tua vontade, para viver do Teu amor, para trazer Tua vontade, para viver do Teu amor. Desde aqui, Senhor. O Senhor é o pastor, Teu mil contos, por caminhos nunca vi, do Teu ensino. Sou chamado a ser fermento sólido, e por isso respondi, aqui estou. Desde aqui, Senhor, desde aqui, Senhor, para fazer Tua vontade, para viver do Teu amor. Para fazer Tua vontade, para viver do Teu amor, desde aqui, Senhor. Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, hoje é domingo chamado o Domingo do Bom Pastor. Dia de rezarmos por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Vamos pedir que o Senhor nos conduza e nos oriente para fazermos a Vossa Santíssima Vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Amém. Com o coração contrito e arrependido, irmãos e irmãs, vamos celebrar com alegria esse Eucaristia. E nesse instante reconhecermos que somos pecadores. Reconhecermos que o nosso coração muitas vezes não é capaz de ser guiado pelo Pastor que é Jesus. Peçamos perdão ao Senhor por todas as vezes que não sabemos ouvir a Sua voz. E não ouvindo a Sua voz, nós muitas vezes não trilhamos os Seus caminhos. Com confiança, cantemos pedindo perdão. E no coração, cantemos pedindo perdão. Amém. Deus todo poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, que nos conduza a vida eterna. Cheios de alegria e de gratidão no nosso coração, cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus das alturas, glória, glória, aleluia, glória a Deus paz na terra, glória, glória, aleluia, glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus criador, glória a Deus criador, te creio com o Filho do nosso, o Senhor Deus da vida. Glória a Deus, glória ao Filho, glória a Deus nosso irmão Nos sentiu do pecado, nos abriu o reino Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifica Glória a Deus que nos une, a caminho do Pai Glória a Deus, glória e santo, Pai, Espírito e Filho Glória a Deus, glória e frio, glória a Deus, comunhão Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens Oremos Vamos colocar diante do altar do Senhor as nossas intenções Os nossos pedidos para celebrarmos com alegria este Eucaristia Por isso faça com confiança o pedido, a prece que hoje o teu coração tanto ansia em rezar Neste quarto domingo é dedicado ao bom pastor De maneira especial vamos rezar pelo nosso bom pastor, o Papa Francisco Para que ele possa nos conduzir, conduzir nós que somos as ovelhas do Senhor Que ele possa nos guiar, nos conduzir com o seu testemunho, com as suas palavras Também de maneira especial rezemos pela nossa arquidiocese Pelo nosso arcebispo Dom Richard Digo que o Senhor dê a ele muita força, coragem também para conduzir o rebanho que o Senhor assim o confiou E rezemos por nós, pela nossa comunidade, paróquia Imaculada Conceição De maneira especial por esse tempo onde nos preparamos para celebrarmos o centenário da Senhora de Fátima Que a Senhora de Fátima interceda por nós E nos dê a graça de fazermos a vontade do seu Filho Jesus Recemos por todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração E de maneira especial pela alma de José Muniz Silva Falecido na freguesia dos Alímpios em Portugal Deus eterno e onipotente Conduzi-nos à posse das alegrias celestes Para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis Chegue um dia a glória do Reino Onde já se encontra o seu poderoso Pastor Jesus Cristo vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Sentados, vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor Leitura dos Atos dos Apóstolos No dia de Pentecostes Pedro, de pé com os 11 Apóstolos Ligou a voz e falou ao povo Saiba com absurda certeza Toda a casa de Israel Que Deus fez Senhor e Messias Esses Jesus que vós crucificaste Ouvindo isto Sentiu todos o coração E perguntaram a Pedro e aos Apóstolos O que havemos de fazer irmãos? Pedro respondeu-lhes Poverdei-vos E peço a cada um de vós O batismo Em nome de Jesus Cristo Para vos serem perdoados os pecados Recebereis Então o tom do Espírito Santo Porque a promessa desse tom É para vós Para os vossos filhos E para quantos de hoje Ouvir-me pelo O Senhor nosso Deus E com muitas outras palavras Os persuadia e exultava Dizendo Salvai-vos desta geração Universo Os que aceitavam as palavras de Pedro Receberam o batismo E naquele dia Juntaram-se aos discípulos Cerca de 3 mil pessoas Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Leva-me descansar Em verdes prados Conduz-me às águias refrescantes Ele conforta A minha alma Ele me guia, por sendo as direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar, aos caribrosos, não que me dê nenhum mal, porque vós estáis comigo. Que o vosso cajado e o vosso pago me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim, preparais a mesa à vista dos vossos adversários. O óleo me profumais a minha bênção e o meu cálice me transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão-lhe acompanharam todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão-lhe acompanharam todos os dias da minha vida. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que foste chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e a sua boca não se encontrou mentirão. Insultado, não pagava com injúnias. Maltratado, não respondia com ameaças. Mas entregava-se àquele que julga a injustiça. Ele se portou os nossos pecados, no secúrculo, no madeiro da cruz. Afim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas, como os durados, vós é reis como ovelhas desgarradas. Mas agora voltaste-os para o pastor e o abenço das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia o Senhor O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João Glória a vosso Senhor Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Aquele que não entra no abisco das ovelhas pela porta Mas entra para o outro lado é ladrão e salteador Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas O porteiro abre a porta e as ovelhas conhecem a sua voz Ele chama cada uma delas pelo seu nome E leva-as para fora Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem Caminha a sua frente E as ovelhas seguem-no Porque conhecem a sua voz Se for um estranho, não o segue Mas fogem dele Porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus Jesus apresentou-lhes esta comparação Mas eles não compreenderam o que queria dizer Jesus continuou Em verdade, em verdade, vos digo Eu sou a porta das ovelhas Aqueles que vierem antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não os escutaram Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo É como a ovelha que entra e sai do apriço E encontra a pastagem O ladrão não vem senão para roubar Matar e destruir Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida E a tenham em abundância Palavra da salvação Podemos nos acelerar Amados irmãos e irmãs Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa E nesse quarto domingo É dedicado ao bom pastor O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas E quando nós olhamos para o pastor Nós podemos perguntar Padre, qual é a missão do pastor? Qual é a função do pastor em relação às suas ovelhas? Eu penso que vocês podem me ajudar hoje pela manhã Qual é a missão do pastor? O que o pastor precisa fazer para ele exercer um bom trabalho? O que ele precisa fazer? Ele precisa Vamos lá gente, se vocês falarem tudo uma vez O padre está no tete Vamos lá, judeu padre hoje Vamos lá, o que o pastor precisa fazer? Precisa? Precisa? Precisa cuidar Fazer mais o que? O que o pastor faz com as suas ovelhas? Trata delas Quer mais? Vamos lá gente Vamos fazer um diálogo aqui hoje O padre não pode falar Porque se o padre fala muito Aí dorme, né? O padre fala demais, né? Mas vamos lá O pastor tem a missão de cuidar as ovelhas De guardar as ovelhas De proteger as ovelhas De fazer com que as ovelhas Não saiam do seu redio Não é verdade? É duro quando muitas vezes Nós estamos responsáveis de alguma coisa E as coisas começam a sair Daquilo que nós pensamos Ou imaginamos Não é verdade? Parece que nós estamos sendo assaltados Parece que nós estamos sendo Está tirando de nós Algo que nos pertence Por isso hoje Nesse quarto domingo A liturgia da palavra Vai nos apresentar O único pastor Quem é o único pastor? Jesus Jesus é o pastor Que veio para cuidar das suas ovelhas Jesus é aquele que veio para Guiar Para sarar Para fazer com que As suas ovelhas Possam ouvir Possam estar E permanecer No seu redio Mas uma coisa é necessária Irmãos Para as ovelhas Não se perder Para as ovelhas Não se afastar O que elas precisam fazer? Elas precisam Ouvir Ouvir a voz do pastor E aí quando nós olhamos Se Jesus é o pastor Quem são as ovelhas? Somos nós Não é verdade? Todos nós Somos as ovelhas do Senhor E se as ovelhas Elas precisam escutar A voz do Senhor Então o que nós precisamos fazer? Precisamos Ouvir A voz Do Senhor Não é verdade? Aí podemos pensar assim Padre Eu escuto a voz do Senhor Mas as vezes A voz do Senhor Parece que não é Muito nítida Parece que não é Muito clara Mas eu escuto A voz do Senhor É interessante Irmãos e irmãs Que hoje Nós vivemos No mundo Onde nós ouvimos O barulho Não é verdade? É barulho para cá É correria para cá Ah, seu padre Eu tenho que fazer isso Tenho que fazer aquilo E as vezes Irmãos e irmãs Sabe por que Muitas vezes Na nossa vida Nós nos perdemos No caminho Porque nós esquecemos Ou melhor Nós Estamos Confundindo A voz do pastor E o pastor Não chama Irmãos e irmãs A permanecer com ele O pastor Não chama A fazer Ficar com ele Porque Jesus Vai dizer no evangelho Não desse domingo Mas no outro evangelho Jesus vai dizer que A alegria do seu coração É resgatar Aquela que é seu Vamos deixar As noventa e nove aqui Guardada no redio E vamos atrás Daquela que se perdeu Porque quando nós A encontrarmos Nós experimentaremos A alegria A felicidade Nós experimentaremos E faremos Uma grande festa Por isso Meu irmão Minha irmã Não é Deus Que faz com que As pessoas se percam Pelo contrário Não é Deus Que bate palma E vai dizer Olha Que bom Que você se perdeu Não Deus é aquele Que vai ao encontro Das ovelhas Deus é aquele Que vai buscar As ovelhas Aí podemos dizer Seu padre Então por que Que nós Vemos E ouvimos Tantas desgraças No mundo Sabe por que Irmãos? Porque os ouvidos E os corações Não estão Com desejo De ouvir A voz do pastor Ah seu padre Como o ser humano É capaz De matar ovo Hoje nós vemos Tantas coisas Por que? Porque não Está ouvindo A voz do pastor E a pergunta Para nós Hoje é esta Qual voz Nós estamos Escutando? Se nós Ouvimos a voz Do pastor Nós vamos Permanecer com ele E permanecendo Com ele Irmãos e irmãs Nós experimentaremos A vida Nós experimentaremos A força A graça É tão verdade Isso Porque Pedro Na primeira leitura Hoje Dos atos dos apóstolos Pedro vai se colocar Diante dos judeus Pedro vai se colocar Diante do povo De Israel Pedro Lembrem Pedro Quando Jesus Foi crucificado O que Pedro fez? Pedro Fugiu Deu no pé Depois De Pentecostes Depois Da festa De Pentecostes Pedro se levantou No meio do povo E vai dizer Poucos de Israel Aqueles Que vós O mataste Deus O constituiu Mestre E Senhor Aqueles que vós Crucificastes Numa cruz Está vivo Ressuscitou Não morrem mais O mesmo Pedro Que estava medroso Que traiu Nosso Senhor É o mesmo Pedro Que foi Aquele Que começou A anunciar A Cristo Ressuscitado E aí o povo Ouvindo Olha como é bonito Hoje a liturgia Da palavra Irmãos A fé Vai dizer o apóstolo Paulo A fé Entra pelos ouvidos Se nós não escutamos A palavra de Deus Se nós não ouvimos Esta palavra Que é proclamada Nós não somos Capazes De ser diferente Nós não somos Capazes De converter O nosso coração Nós não somos Capazes De deixar Que a graça De Deus Nos façam Homens Novos E Pedro Vai dizer Olha Vocês precisam Reconhecer Que Cristo Ressuscitou E os homens Começaram A ficar Inquietos Os homens Já começaram A experimentar A força Dessa palavra E o que eles falaram Para Pedro Vocês lembram Na primeira leitura Pedro O que nós Precisamos Fazer Essa é A resposta Que hoje Nós precisamos E pedir ao Senhor Senhor O que eu Preciso fazer Para experimentar A força Da sua palavra E o que eles vão dizer Olha Pedro vai dizer Primeiro Vocês precisam Converter O coração Depois Vocês precisam Reconhecer Os vossos Pecados E por último Receberem O batismo Na graça E na força Do Espírito Santo Por isso Meu irmão Minha irmã É essa voz É esta palavra Que precisa Persuadir Os nossos corações É esta palavra Que precisa Alcançar Os nossos corações Porque Jesus É o pastor É verdade Jesus é aquele Que está Para congregar Para reunir Para salvar Para guiar Para curar As suas dovelhas Mas para isso Acontecer Irmãos e irmãs Nós precisamos Ter a atitude Dos homens Da primeira leitura Pedro O que nós Precisamos fazer Hoje Quando nós Olhamos para Nossa vida Irmãos e irmãs Será que nós Estamos No redio do Senhor Ou será que nós Estamos Vagueando Pelo mundo Ou nós Estamos Tão longe Do redio Da voz Do pastor Lembre-se Lembre-se de uma coisa Jesus Não veio para Condenar O homem Jesus Não veio para Condenar Matar O homem Mas Jesus Veio para Que? Para salvar Para dar vida Por isso o evangelho É bonito Quando nós Vemos o rebanho Quando nós Vamos A terra santa Nós tivemos a graça De ir agora Em fevereiro Quando nós Vemos lá A terra santa Sempre Em todos os lugares Nós vemos Em cada cantinho As ovelhas Ali E o pastor Sentado Com o cajado O pastor Sentadinho Ali Cajado E quando o pastor Fala alguma coisa Qual é a atitude Das ovelhas? Elas rapidinho Vão lá E se ajudam Ao redor do pastor Por quê? Porque conhecem A voz Do pastor Por isso Irmão e irmã Quando o Senhor Fala Através da palavra Será que nós Temos a mesma Atitude Dessas ovelhas? Será que nós Voltamos O nosso coração Para Deus? Ou nós ainda Estamos Nos dispersando? Ou nós ainda Estamos ouvindo A voz Dos salteadores? Jesus Vai dizer Quem entra Pela porta É o pastor Das ovelhas Mas aquele Que não entra Pela porta É aquele Que rouba É aquele Que assalta É aquele Que vem Para destruir As ovelhas Por isso Meu irmão e irmã De que maneira Nós reconhecemos Jesus como pastor? Deu exemplo Deu a sua vida Por nós De que maneira O Senhor Resgatou As suas ovelhas Que somos nós? Morrendo No alto Da cruz O pastor Irmãos e irmãs Nada mais é Aquele Que é capaz De morrer Pelos céus Aquele Aquele que é capaz De dar a vida Pelos céus Aquele que é capaz De se entregar Para que as suas Ovelhas Tenham vida E tenham vida Em abundância Por isso Por isso Meu irmão e irmã É só Pela escuta É só Ouvindo a voz Desse pastor Que nós Conseguiremos Converter o nosso Coração Arrepender Dos nossos Pecados E receber E receber A graça E a força Do Espírito Santo Por isso Que hoje A mesma atitude Daqueles homens Daqueles judeus Que disseram Para Pedro Pedro O que nós Temos que fazer Hoje Seja A nossa Pergunta Para o Senhor Senhor O que eu Preciso fazer O que eu Preciso realizar De que maneira Eu preciso fazer Para voltar Ao seu Rediro Irmãos e irmãs Nenhum de nós Estamos perdidos Nenhum de nós Muitas vezes Pensamos assim Ah padre A minha vida Não tem mais jeito Tem sim O pastor É aquele que vem Para resgatar Para salvar Para reconduzir De que maneira Colocando As suas ovelhas Sobre Os seus homens Quando a ovelha Está ferida Está machucada Esta É a atitude Do pastor O pastor Coloca as ovelhas Sobre o seu Ombro Para ter duas Atitudes Importantes Colocar sobre Seus homens Primeiro Para que a ovelha Reconheça A voz do pastor E segundo Para que a ovelha Sinta O cheiro Do pastor Por isso que O pastor Coloca Sobre os seus Ombro As ovelhas Por isso Meu irmão Minha Neste domingo É isso que o senhor Deseja fazer Conosco Se estamos Felidos Se estamos Machucados Se estamos Distante Se estamos Longe O senhor Quer ir Nos buscar Colocar Sobre o seu Ombro Para que nós Nunca mais Possamos Fugir E sair E sair Da sua Vontade Que hoje Nosso coração Tenha esse desejo Tenha essa coragem De poder ser Reconduzido De poder ser Curado De poder ser Guiado Pelo bom pastor Que se chama Jesus Cristo Nosso Senhor Que hoje o senhor Nos dê a sua graça A sua força E a sua bênção Para que a palavra Irmãos e irmãs Ao ouvi-la Possa fazer com que Os nossos corações Reconheçam Que através da palavra É o próprio senhor Jesus Cristo Que fala Conosco É pela palavra Que seremos Fortalecidos E seremos capazes De voltar Ao caminho Que o senhor Tem Para cada um de nós Que hoje o senhor Aumente em nós O dom da fé E nos faça Irmãos e irmãs Criar a coragem E o ânimo De poder ser Conduzido E guiado Pela sua palavra Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém 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 Venha todos nos céus e a terra, de todos os meus três livros e espíritas. Venha aos nossos filhos e filhos, e venha para Deus, na vidro da Pai dos nossos céus céus, e rei-me para Deus, por todas os luzes, e rei-me para Deus, e rei-me para Deus, e já a paz e o milagre, nossa paz da Pai, e rei-me para Deus, Jesus, e rei-me para Deus, Amém. 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 Irmãos e irmãs, nesse Domingo Mundial das Vocações, oremos a Jesus Cristo, o Bom Pastor, pedindo-lhe que nos faça ouvir a Sua voz, dizendo com alegria, Cristo Ressuscitado, ouvimos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor, livre de todo o mal, a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ela precisa, oremos, irmãos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê aos jovens amor pela virgindade, oremos, irmãos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não escutam nem conhecem, oremos, irmãos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne-os felizes para sempre no seu reino, os fiéis que procuraram e serviram, oremos, irmãos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade, uma família onde cada um se sinta amado, oremos, irmãos. Cristo Ressuscitado, ouvimos. Rezemos com confiança a oração do nosso Senhor. Pai do Céu, lançai o vosso olhar para nós, vossos filhos, por vós estabelecidos e ungidos em Cristo, vosso Filho. Ao dar entrada no nosso segundo século, como comunidade de fé, desejamos ser cada vez mais configurados em Cristo. Ajudai-nos a encontrar a nossa identidade e missão em Jesus, sacerdote que santifica. Jesus, o profeta que ensina os caminhos de Deus. Jesus, o Rei que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. Enviai o vosso Espírito sobre nós, de forma que confiados no amor de Cristo e na nossa união com Ele, possamos ser verdadeiros discípulos missionários. Sua luz no mundo de hoje. Nós o rogamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe de Jesus, primeira e maior de todos os seus discípulos. Amém. Senhor Jesus Cristo, o bom Pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição. Ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram os bens que santamente desejamos. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. 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 Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com esses mistérios pascais De modo que o ato, sempre renovado da nossa redenção, seja para nós causa de eterna alegria Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco, corações ao alto, temos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos Mas com maior sonenidade, neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi emolado Porque vencendo a antiga corrupção no pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação E restaurou o gênero humano na sua integridade original Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra E com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória, cantando numa só voz Santo, 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 Senhor, que é teu universo Vossa vida, cantando numa só glória, cantando numa só glória Vossa vida, cantando numa só glória, 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 Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos santificai esses donos derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomá todos e comem isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomá todos e bebe isto é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados faze isto em memória de mim mistério da fé mistério da fé e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição de vosso filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisses a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança de maneira especial lembremos dos nossos parentes amigos e benfeitores já falecidos rezemos por todas as intenções que foram lidas no início da nossa celebração e de maneira especial pela alma de José Moniz Silva e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram neste mundo admitios na luz da vossa presença tende misericórdia de nós Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus e Mãe da Igreja com o título de Senhora de Fátima com São José seu castíssimo esposo os bem-aventurados apóstolos com Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém na alegria de sermos as ovelhas do Senhor rezemos juntos irmãos e irmãs a oração que Ele mesmo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todo o mal Senhor e dai ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo que dissesse aos vossos apóstolos deixo-vos a paz dou-vos a minha paz não lhes aos nossos pecados mas a fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo amém a paz do Senhor esteja sempre convosco irmãos e irmãs saudai-nos na paz que vem do Cristo amém 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 Amém. 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 De Teu cor, minhas forças, oh Senhor, vai animar. Tu és o Senhor, o meu pastor, por isso nada é minha vida. Faltará, tu és o Senhor, o meu pastor, por isso nada é minha vida. Faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto Dele eu vou. E pra sempre, com o Seu nome eu honraré. Eu encontro mil abismos, no caminho eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és o Senhor, o meu pastor, por isso nada é minha vida. Faltará, tu és o Senhor, o meu pastor, por isso nada é minha vida. Faltará, tu és o Senhor, o meu pastor. Faltará, tu és o Senhor, o meu pastor. Moremos. Moremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho, e conduzi as pastagens eternas, as ovelhas, as ovelhas que remisses com o precioso sangue do vosso amado Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Chama aqui a frente os nossos irmãos ministros extraordinários da comunhão, para receberem o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Deus, Pai de amor e bondade, conduzi a acompanhar essa nossa irmã e esse nosso irmão, que leva o corpo do vosso amado Filho aos nossos irmãos que estão feitos. para que esses nossos irmãos possam experimentar a presença e a voz do pastor, que veio para cuidar, guiar e defender. Por Cristo, nosso Senhor, vá em paz. Podemos nos assentar para os nossos anúncios? Lembrando que o nosso boletim já está pronto, então leve para a sua casa. E para não perder nenhum detalhe, coloque aonde? No frigorífico, é verdade. Essa semana passada, o Marcelo falou assim, esse seu padre não sabia dourar, eu falei assim, ó, não colocou no frigorífico. Se colocasse no frigorífico, sabia dourar, não é verdade? O frigorífico é o lugar que nós vamos todos os dias e todas as horas, não é verdade? Quem come bastante, vai todas as horas, não é? Então lembrando, irmãos e irmãs, que essa semana nós estamos nos preparando para celebrar o centenário da Senhora de Fátima, 100 anos da aparição aos pastorinhos. Lembrando que quarta-feira, nós celebramos a segunda quarta-feira do mês, então nós teremos missa às onze horas no Lar Santa Isabel. Então todos estão convidados a celebrar conosco. Lembrando que terça, quarta, quinta e sexta, nós temos missa, terça, quarta e quinta, missa às sete horas. Porque na sexta-feira, nós celebraremos preparando o nosso coração para o centenário. Então lembrando que no dia doze, na sexta-feira, nós iremos iniciar as nossas atividades às sete horas da noite, com o terço rezado em várias línguas, italiano, tagalo, polonês, inglês e português. Então faremos como se faz lá no Santuário de Fátima. Nesse dia, nós rezaremos pela unidade dos cristãos, pedindo que Nossa Senhora de Fátima nos faça viver e sermos verdadeiros irmãos. Então às sete horas, nós iniciaremos o nosso terço. Logo após o terço, às oito horas, nós iniciaremos a nossa celebração da Eucaristia. Teremos a nossa missa e essa missa será bilímpia. Tá bom? Então os nossos irmãos estarão aqui. Eu penso que alguns padres da nossa arquidiocese também estarão aqui. Infelizmente, este ano, nós convidamos o bispo, mas o bispo, infelizmente, já teve um outro compromisso. Então, como diz, é o padre Tiago. Tá bom? Então, nós celebraremos dia doze. Após a missa, nós teremos a nossa procissão luminosa. Então, lembre-se que no início da nossa igreja, lá entre as portas, as nossas irmãs, os nossos irmãos que estão ali, estão com as velas. Se você não pegou a sua vela, pegue e leve para casa. Padre, quando que é a vela? É conforme o teu coração. Então, a vela está lá, se você quiser, aquilo que você quiser fazer a sua doação. Então, nós iremos iluminar o nosso bairro, fazendo uma procissão bonita para Nossa Senhora de Fátima. Lembrando que após a procissão, nós teremos a nossa confraternização no salão. Então, o padre pede, encarecidamente, que tragam aquelas coisas gostosas que só vocês sabem fazer. Entendeu? Aquelas queijadinhas, pastel de nata, não é assim? E outras coisas mais que vocês sabem, ó. Ok? Então, após a missa, nós teremos essa confraternização. E aproveitando que a irmã da Déu está aqui, no dia 12, nós celebraremos o seu aniversário. Então, ela celebra o dom da sua vida. Então, nesse dia 12, nessa confraternização, nós também faremos a festinha do seu aniversário. Então, todos estão convidados a celebrar conosco o dom da sua vida. Depois, no dia 13, que é o dia da festa de Nossa Senhora de Fátima, é o dia onde nós celebramos o centenário. Nós iniciaremos, às 9 horas da manhã, o terço dos homens. Então, por favor, os homens que são devotos à Senhora de Fátima, gostariam que essa igreja estivesse cheio de homens e também mulheres. Você não fala assim, ah, só os homens no terço? Não, as esposas podem vir junto, tá? Não tem problema, não. As mulheres não são excluídas, tá bom? Do terço dos homens. Então, às 9 horas, os homens começam o terço. Depois, às 10 horas, nós teremos a nossa missa, celebrando a festa da Senhora de Fátima. E olha que presente, irmãos. Nesse dia 13, há 65 anos atrás, foi dado a abertura no processo de canonização de Jacinta e Francisco. E nesse dia 13, olha como Nossa Senhora é fogo, né? Nesse dia 13, o Santo Padre e o Papa estará em Fátima. E nesse dia 13, ele vai canonizar Jacinta e Francisco. Serão mais dois santos para a nossa igreja. Olha, Deus presenteou, no dia do centenário da Senhora de Fátima, canonizar os dois pastorinhos. Olha aqui que graça que a nossa igreja, nós, portugueses, temos de poder celebrar essa festa que o Senhor nos presenteou. Tá bom? Então, teremos essa alegria também de celebrar. Depois da missa, temos a procissão do Adeus, às 11 horas. E depois da procissão, nós temos o nosso almoço. Mas, padre, como será? Será um potluck. Tá bom? Porque a semana passada falou potluck. Potluck. É isso mesmo, né? O inglês do padre, né? Como diz o seu bispo no retino. Diz assim, é, seu padre. O seu inglês está growing. Flare. Maybe flare. Então, nós teremos o potluck aqui na nossa igreja após a nossa procissão. Lembrando que nesse dia da procissão, o padre pede, né? As avós, né? Que sempre gostam. Ah, seu padre. Gostaria tanto que o meu netinho. Então, nesse dia, nós pedimos que as avós vistam os seus netos de pastorinhos para que eles venham à procissão. Imaginem cem pastorinhos na procissão no dia do centenário da senhora de Fátima. Então, né? Aí você vai ficar toda satisfeita. Ei, seu padre. Meu neto está riquinho. Então, por favor, nos ajudem nesse dia. Tá bom? Lembrando também que a imagem de Nossa Senhora de Fátima ficará o mês todo de maio aqui. Mesmo terminando a festa, ela ficará aqui. Então, o padre pede, se vocês puderem ajudar, aqueles que quiserem fazer a doação das flores. Lembrando que teremos as flores para a festa, mas depois da festa, nós talvez não teremos mais. Então, o padre pede a ajuda de todos para a doação das flores. Ok? Lembrando que dia 21 de maio, nós teremos a confirmação das crianças aqui na nossa igreja. Então, o nosso arcebispo não vai poder estar com a senhora de Fátima, mas para a confirmação, ele tem que estar. Tá bom? Então, nós teremos missa às nove, em português, e ao meio-dia será uma missa bilíngue. Tá? O bispo estará aqui para confirmar os nossos irmãos. Então, nós não teremos nem a missa das onze, nem ao meio-dia e meio. Será nove e meio-dia. Tá bom? Lembrando que no final, lá no Santo Cristo, nós temos uma caixa diante da imagem. Padre, o que é aquela caixa? Aquela caixa é para que você escreva o que você gostaria de rezar na festa do Senhor Santo Cristo. E coloque lá. Padre, eu quero rezar para a conversão dos padres. Coloque lá. Não é verdade? Quero rezar para a conversão da minha família. Coloque lá. Para que a gente possa, juntos, depois, colocar essa caixa aqui diante do altar e fazer as nossas orações. E lembrando também que o Espírito Santo tem as pensões. Se você deseja fazer e comentar a sua pensão, eles também estarão lá. Antes da coroação, Padre, eu quero dar um último aviso. Dia... Anúncio, não aviso. Dia 14, lembrem que o Padre Vladimir estará aqui. O Padre Vladimir trabalhou conosco durante um ano, um ano e um pouquinho. Eu penso que foi isso. E dia 14, às 9 horas da manhã, ele celebrará conosco a Eucaristia, celebrando os seus cinco anos de vida sacerdotal. Tá bom? Não esqueçam. Vamos fazer uma grande festa, com muita alegria, celebrar o dom do seu ministério. Ok? Então, agora, para a convida, as famílias, vamos nos preparando. E assim, vamos cantar para fazer assim a coroação. Tchau. 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 cada vez mais ser testemunha do vosso amor por Cristo nosso Senhor como é importante irmãos e irmãs a presença das crianças no meio de nós as vezes ele fala assim, ah seu padre está chorando muito, não há problema é mais fácil a criança chorar aqui do que chorar lá fora muito importante, deixe as crianças serem crianças porque isso é muito importante ter a criança no meio de nós significa irmãos e irmãs ter a vida, e a vida em plenitude o Senhor esteja convosco que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai Filho e Espírito Santo irmãos e irmãs, idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe um santo domingo a todos e uma boa semana que é um santo domingo a todos para o Senhor que é o Senhor que é um santo domingo a todos e os santos domingo a todos e ormãs, e o Senhor sempre que é o Senhor sempre Amém. Amém.